Rapado, olha o Django Lindo, lindo, lindo Django Lindo, lindo, lindo Django, que lindo Lindo no corpo da tia Cris, nossa, Django Aqui, ó, Django Ó, ó, seu pai vai te ver, pai Luís vai te ver Ih, brincando de morregão Ah, tia Adriana, aí, tia Du O Django vai sair no Youtube Django A perninha dele Ó, dó, ó, dó Fica 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 Ficar